Cadê o leção? Você vai postar isso, né cara? 16 Pessoal, aí ó Esse aqui é o Carlos Esse aqui é o Jorge Tudo bom? Tá aqui, né? O que é o que é, sabe? Ah, tá, tá Tá só por número Refrão, refrão O bridge Aí volta, refrão, refrão Exatamente É isso, né? Eu vim com uma ideia, mas deixa eu ver a sua De que? De divisão? O que é que vocês pensaram em alguma coisa? É, eu pensei assim Primeira estrofe eu entrava Na segunda já vinha você Que é pra gente já sentindo já a música Segunda estrofe? Através do filho Deixa eu ouvir a Pequei contra ti O amor me achou Não, eu usei o teu Uníssono É o mesmo, Otão? É, é uníssono Aí tem o segundo refrão, né? Aí repete, repete o seu refrão Tá E você vem no... Nada mais importa se está aqui Ah, tá O amor Emberecido amor Graça pura, graça Isso é o seu favor Oh, 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 oh